Olha, vamos reagir a alguns momentos de o Tomorrowland que tá aqui no Twitter e eu tô falando meio enrolado porque eu tô usando aparelho, então, enfim, desculpa aí. E o que acontece, gente, é tanta lama que, meu Deus do céu, eu acho que se você pegou Detal no dia do Post Malone, se você foi pro show do The Weeknd no Rio de Janeiro e tá indo pro Tomorrowland, parabéns, você pegou todas as chuvas de shows, as piores chuvas de show, né? E, assim, é muita loucura. Eu vou reagir aqui com vocês, mas antes aproveita pra se inscrever no canal e ativa o sino de notificação porque tudo que envolve a show eu venho aqui e comento com vocês, além de outras coisas. E também me siga lá nas redes sociais que eu vou deixar aparecendo aqui, que lá a gente consegue trocar uma ideia muito mais rápido. E outra coisa, esse evento é um dos maiores eventos de música eletrônica. Teve um evento, eu acho que foi esse ano ainda, eu acho que foi lá em março, que foi o Ultra Brasil. Que eu, se eu não me engano, eu falei no vídeo que ele tá confirmado também pro ano que vem, pro ano de 2024 ou 2025, não sei, é porque eu não acompanho muito esses eventos de eletrônica e eu tô começando a falar sobre eventos agora, assim, de outros eventos. Porque eu tava comentando mais sobre o quê? Lollapalooza, Rock in Rio. E os eventos de eletrônica acabam arrastando um público muito fiel, incluindo o Tomorrowland. Mesmo com todos esses perrengues, o Tomorrowland quando voltar de novo, ou se tiver outra edição, enfim, vai vender e o povo vai ir, porque é um evento muito grandioso. Eu lembro que um amigo meu, colega conhecido assim, falou assim, cara, o Tomorrowland, ele é outro nível, é tipo assim, é outra vibe. Então, assim, quem vai no Tomorrowland é porque gosta de música eletrônica e além de música eletrônica, ele entrega uma estrutura muito grande. Eu não sei, mas a gente vê pelas vídeos, pelas fotos, que o negócio é legal, né? Agora vamos reagir a alguns vídeos aqui, do Twitter. Gente, agora me diz, como que a pessoa entrou com uma prancha de surf? Eu não entendi. Não tem revista, não? Porque, assim, hoje no show, você não pode entrar com uma garrafa de água. Quanto mais com o negócio de surf, uma prancha de surf, esse vídeo também é hilário. O bagulho tá tudo escorregadio aqui, galera. Olha só, olha os zumbis alhados subindo. Olha só um monte de zumbis subindo. Tem alguém grandes, caralho. Emergência. Nossa, o galera sendo arrastado pela lama, mano. Mano, olha isso. Meu Deus do céu. E é horrível andar na lama, vocês não tem noção. Se andar em dia de chuva já é ruim, andar na lama é pior ainda. Porque, literalmente, você vai escorregando. Eu tô vendo o pé das pessoas ali afundando. Vamos ver outro aqui. Esse daqui é o trânsito. É muita gente. Eu não sei onde o Timorland é feito. Eu acho que é lá num bairro chamado Itu, né? E eu não sei como que faz pra sair de lá. Não sei se tem que ir de van, não sei se tem que ir de ônibus. Enfim, eu nunca fui no Timorland pra poder saber em relação a isso. Eu sei que tem um engarrafamento imenso. Então, não tem opção de metrô, né? Mais vídeo do pessoal caindo. Não falei andar na lama. É horrível. Não, ele escorrega e vai indo, né? Ó, tem mais um aqui. Agora, essa solução aqui, ó. Que fizeram, colocaram o concreto. Acho que é placa de concreto, né? Uma coisa assim. Eu pensei, primeiro, que era aqueles tijolinhos, né? Mas não, acho que é umas placas de concreto. E por que eles não pensaram nisso antes? Eles sabem que ia dar problema. Sabe que ia chover, que ia dar lama, entendeu? Então, por que não pensou nisso antes, antes de estragar tudo? Enfim. Agora, lama. Mais lama. É muita lama. Tá parecendo Rock in Rio de 85. Ó. Ah, esse aqui é o vídeo do... Face it out. Realmente. É um regando muito grandioso. Olha isso. Realmente, é um evento muito grandioso. Mas... Imagem da lama. Olha quanta lama. É muita lama. Não tem um espaço que você consiga andar aí direito. Olha o pessoal andando novamente. Imagina tu ir pra um evento e ter que andar assim, desse jeito. Você não consegue dar dois passos sem escorregar. Torcer pra escorregar, né? E as barraquinhas. Agora, essa parte aqui eu não entendo. Ó. É porque lá fora tem muito isso, né? De ter barraquinho, o pessoal dormir e tudo. Agora, eu não sei como que funciona aqui no Brasil. E também não sei se todos esses vídeos são do Brasil, né? Porque eu tava vendo que o Tomorrowland tá acontecendo no Brasil. Sendo que eu vi vídeo nas outras redes sociais também falando que acontece mini Tomorrowland em outros lugares. Tem pessoas que são muito fascinadas pelo Tomorrowland e acabam fazendo esses pequenos Tomorrowland. Até vir o Tomorrowland real. Entendeu? Então, eu não sei se esse vídeo é aqui do Brasil ou se é de outro lugar. Mas, assim, eu achei muito legal. Eu nunca fui pra algum evento, algum festival que eu dormisse, assim, em barraca. Eu acho que seria uma experiência muito boa, claro, se não tivesse chovendo. E se não tivesse também muito sol. Não, sol nem tanto. Mas chuva eu acho que é o mais complicado. Olha as barraquinhas voando. É complicado. Mais vídeo do pessoal na lama. E esse daqui é mais um vídeo do festival. À noite. Olha isso. É uma super produção. Eu vou tirar aqui porque pode ter direitos autorais. E olha também o palco, a estrutura. Essa estrutura é tão grande que é bom você assistir de longe, né? Ah, eu vi isso daqui, os preços. Deixa eu ver aqui. Não entendi muito isso. Pastel de carne, R$2,75. É isso ou é a carne? Calabresa com queijo, R$2,75. Será que é mini pastelzinho? Queijo, tá, chocolate. Aí tem outras coisas aqui. Não, esse daqui é daqui do Brasil ou a Bélgica? Enfim. Não, não é da Bélgica porque tá em português, né? Pão de queijo, R$4. Enfim. A gente gosta de saber dos preços, né? A gente já parcela o ingresso de 12 vezes. Há um fã aqui do Tomorrowland. Eu acho que não sei se tá indo pela primeira vez. Tem aqui a matéria completa no site da Rolling Stones. Mas ele tatuou o dia 13 do 10. Só que foi cancelado. Isso acontece. É por isso que é bom tatuar depois que acontece o evento. Entendeu? Isso aconteceu uma vez com os fãs do Justin. No show que ele cancelou em São Paulo, eles também tatuaram. Aqui as barraquinhas, gente. Seria muito maneiro ficar nessas barraquinhas, né? Olha lá. Bem maneiro. Eu só fico pensando. Se num show comum a gente já pega todo mundo. Imagina com barraca, gente. Enfim. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, comenta. Me siga lá nas redes sociais. E a gente se vê nos próximos vídeos. Vou deixar alguns outros vídeos aqui de festivais pra vocês ir curtindo também. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.